Ele era ator, produtor e ativista. Ganhou sua fama mundial como músico. Mas sabe como é que é, né? Filho de piloto? Piloto é. Então, senta que lá vem a história incrível do John Denver. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Os aviões ligam o início e o fim da vida deste americano de nome complicado. Henry John Duschendorf Jr. Se você é fã dele, sabe que John não nasceu em Denver. Na verdade, o seu pai era um reconhecido aviador da Força Aérea Americana. E estava baseado na hoje célebre base aérea de Roswell, no Novo México. Quando seu filho, destinado a tornar-se famoso no mundo inteiro, nasceu. No último dia do ano de 1943, o acidente com o disco voador que deu fama à cidade de Roswell só aconteceu 5 anos depois, tá bom? Bem, como filho de militar, o John nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. E a sua infância e adolescência se desenrolou com o menino se mudando entre as diversas bases em que o seu pai serviu. O que era, claro, sempre problemático para ele fazer e manter amizades. Até porque, vocês sabem, né? Nos anos 50 não tinha internet ainda. Foi quando ele ganhou um violão da avó aos 11 anos. E aí ele descobriu o seu talento. Ao longo da juventude, ele viveria em Tucson, no Arizona, onde fez parte de um renomado coral. Depois, Montgomery, no Alabama, onde o racismo da sua escola segregada o incomodava. E, finalmente, Fort Worth, em Texas, de onde ele até tentou fugir para a Califórnia no carro do seu pai para dar prosseguimento à sua carreira como músico. Mas aí o pai pegou um jato particular de um amigo e foi lá na Califórnia atrás dele de volta para, pelo menos, ele terminar o colégio. E assim foi. O John se formou e só se tornou o John Denver que a gente conhece porque um dos colegas em uma das bandas da qual ele fez parte, o grupo folk The New Christ Mistrels, disse para ele que Doestrendorf não caberia no letreiro das casas de show. Bem, até parece que o nome da banda era pequeno, né? Daí o John escolheu a capital do seu estado predileto, Colorado, para completar o seu nome. Enquanto estudava arquitetura na Universidade do Texas, ele arrumou um outro grupo de folk para cantar. Mas, em 1963, decidiu largar a faculdade e se mudar para a Califórnia mesmo. Faltavam três aninhos para ele compor o seu maior clássico, que embala despedidas em aeroportos até hoje. Mas a gente já vai chegar lá. Em 1965, ele se juntou a um trio. Mas, em 1969, partiu para a carreira solo. O recomeço não foi fácil e a produtora não deu muita atenção ao seu álbum Rhymes and Reasons e não quis bancar uma turnê para ele. O John saiu de cidade em cidade pedindo para se apresentar e vendendo os discos ele mesmo. Afinal, o fato de ser o autor de Living on a Jet Plane lhe dava credenciais de sobra para ser ouvido, não é mesmo? A música, feita por ele em 1966, num demo solo e gravado originalmente por um outro trio folk, que era bem mais conhecido, que era o Peter, Paul & Mary, aliás, ó. Peter, Paul & Mary. Essa música alcançou o topo dos sucessos americanos naquele ano e, em 1970, no Reino Unido também. O Jet Plane tinha atravessado o oceano. Mas, em casa, a coisa ainda estava difícil para John. Ganhando público custosamente através de sua tour improvisada, ele chegava na rádio de uma nova cidade e aí pedia para tocar uma ou duas músicas ao vivo e foi tentando, tentando. Com a empreitada, ele vendeu álbuns o suficiente para estender o seu contrato com a RCA Records. Mas, como vocês podem ver, ninguém começa por cima. Em 1970, ele lançou mais dois álbuns misturando canções próprias e de outros artistas. E em 71, lançou Poems, Prayers and Promises, com Take Me Home, Country Road. Nossa, será que eu pronunciei o nome da música certo? Vamos dar uma olhada aqui no Cambly? Um, eu gostaria de saber se eu pronunciei o nome da música de John Denver, que é o nosso show hoje. O nome da música é Take Me Home, Country Roads. Então, Take Me Home, Country Roads, com a plural no final, então tem um S no final, certo? É isso, o Cambly é a melhor maneira de você praticar o seu inglês. Então, use aí o link da descrição ou o código AVIÕESLITO para ter uma aula grátis ou apenas um real para o seu kid. Explodindo nas paradas de sucesso dos Estados Unidos. E aí, a carreira solo de John Denver finalmente deslanchou. Com um novo empresário, o futuro produtor de Hollywood, o Jerry Vaintrobe, não sei se é assim pronuncia, também não sei se é parente do outro Vaintrobe, que fez um esforço incrível para distribuir as novas músicas, começando justamente por Denver, no Colorado. Pelos quatro anos seguintes, John dominaria o topo da preferência nas rádios, com canções como Rocky Mountain High, Sunshine On My Shoulders, Any Song, Thank God I'm a Country Boy, I'm Sorry. Bem, eu lembro de um filme, quando eu estava, acho que na sexta série. O filme se chamava Um Dia de Sol. E a música tema era Sunshine On My Shoulders. Pensa numa música que não parava de tocar o dia inteiro nas rádios. As pessoas até decoraram a letra em inglês da música. Vai vendo. Seu show ao vivo, em 1975, ganhou o Emmy. E sua carreira na TV iria muito além, com participações em especiais de Natal, no então famoso The Muppet Show, além dele mesmo apresentar o Grammy cinco vezes, entre os anos 70 e 80, além de outros shows televisivos e até participações em filmes. O fim de sua parceria com Vaintrobe, em 1982, não foi bonito, mas a vida seguiu para os dois. O sucesso estrondoso do início dos anos 70 tinha ficado para trás. Mas o Denver tinha uma influência para tornar-se uma figura ativa na preservação do meio ambiente. E também no combate à fome no mundo. Ele ganhou prêmios, fez shows no mundo todo e, em 1984, até escreveu o tema das Olimpíadas de Sarajevo. Mas, em 1985, ficou de fora do clássico We Are The World. Pediu para participar até, viu, mas os produtores acharam que tiraria o Tom Pop daquela causa. Mas, enquanto ele perdia o trem aqui na Terra, ele ganhava uma carona no espaço. Ele não só se tornou divulgador da NASA, como também, em 1985, ganhou uma medalha da agência. E ele teve entre os finalistas para ser um dos primeiros civis americanos a fazerem uma viagem espacial, que seria naquele ônibus espacial que a professora Krista McAuliffe perdeu a vida em 28 de janeiro de 1986, com o desastre da Challenger. O programa dos ônibus espaciais foi até descontinuado depois disso e levaria anos para ser retomado. O John não conseguiu ir naquela e ele ainda tentou negociar com os russos para ir para o espaço. Mas a brincadeira ficou cara demais. Aliás, falando em Rússia, ou melhor, na União Soviética, o John Denver foi um dos poucos artistas ocidentais a se apresentarem por lá em vários shows, e inclusive fez parte de um show beneficente para ajudar as vítimas de um outro desastre da década de 80, Chernobyl. Como teve desastre em 80, hein? Ih, rapaz... Em 1994, John Denver escreveu sua própria biografia abordando vários temas polêmicos da sua conturbada vida pessoal, do uso de drogas à violência doméstica e infidelidade nos seus dois casamentos. Mas depois da gente falar tanto de músicas aqui, incluindo, claro, a clássica Living on a Jet Plane, é hora da gente voltar aos aviões. John Denver era piloto também. Em 74, ele comprou um Learjet para voar para os shows, e colecionava também aviões históricos, além de um acrobático Christian Eagle e dois Cessna 210, um deles com uma pintura customizada bem diferente, assim, ó. E embora vivesse em Aspen, no Colorado, nesse dia ele estava voando na Califórnia, onde tinha ido buscar o seu mais novo avião. O John tinha mais de 2.700 horas de voos totais naqueles anos todos, com licenças em aviões terrestres, anfíbios, além da habilitação em voos por instrumentos e habilitação de tipo no Learjet. A gente já explicou aqui no canal que aviões mais complexos têm carteiras próprias. Naquele dia, no entanto, o John estava praticando toques e arremetidas, que é quando o piloto faz vários pousos e decolagens em seguida, sem parar, apenas para treinar, em seu Houtan Long Easy. Um avião experimental de design curioso, no dia 12 de outubro de 1997. Naquele dia específico, o John nem poderia estar voando no seu recém-adquirido avião experimental, porque ele tinha sido pego dirigindo embriagado. E na FAA, isso pode ser suficiente para que sua licença médica de aeronauta seja revogada, exatamente como tinha acontecido com ele próprio em 1995, dois anos antes. O avião que ele estava voando era um experimental, ou seja, é de um modelo não homologado. Ele segue critérios de construção e design menos exigentes que os aviões que são ditos homologados. Não quer dizer necessariamente que sejam menos avançados. Na verdade, até é comum ser o contrário, eles são mais avançados. A gente até pode traçar um paralelo na própria aviação de linha aérea, que é a que você voa, quando comparada com a aviação executiva. Os jatos da aviação executiva geralmente incorporam inovações tecnológicas muito antes do que os de linha aérea, justamente por não terem que obedecer aos mesmos critérios de certificação que essas aeronaves de grande porte obedecem. E esse parece ter sido justo um dos problemas que John Denver enfrentou. Como muitos aviões, o Hutam tinha dois tanques de combustível que precisavam ser alternados durante o voo para permanecerem com seus níveis nivelados. Ou seja, você voava, digamos, meia hora usando o tanque da asa esquerda. E depois de meia hora você mudava para usar o combustível da asa direita. E aí você ia equilibrando o combustível. O problema naquele modelo que ele estava voando é que não só o mostrador do nível ficava atrás do piloto, como também a chave para trocar os tanques exigia que ele se curvasse 90 graus para alcançar. Você está sentado aí assistindo o vídeo? Então tenta fazer isso na sua poltrona ou no sofá. Deixa as costas retas e vira 90 graus para a esquerda. Você percebeu que o seu pé direito se esticou quase sem você perceber? Então, no ambiente apertado da cabine de um pequeno avião, isso pode ser suficiente para fazer o pedal se mexer e induzir um movimento no leme de direção, tirando a aeronave do voo reto e nivelado. E ocorreu um acidente fatal. Segundo a investigação conduzida pela NTSB, o órgão responsável por isso nos Estados Unidos, eles divulgaram que o mecânico ainda ofereceu um espelho para que o John conseguisse ver o nível de combustível durante o voo sem precisar se curvar. E esse espelho, inclusive, foi encontrado nos destroços do avião. Mas determinante mesmo para o acidente, parece ter sido uma transição insuficiente para o novo avião. E, claro, a decisão do construtor de colocar a seletora de combustível em um local difícil de acessar para o piloto durante o voo, ao contrário do projeto original da RUTAM, que não era ali a válvula. Outro fator contribuinte identificado foi que o John ainda se recusou a reabastecer o avião antes do voo, dizendo que seria no máximo um voo de uma hora. A NTSB produziu recomendações de segurança para toda a indústria após esse acidente, sugerindo o aumento no nível de treinamento de pilotos de aeronaves experimentais e padrões de construção que garantissem a ergonomia para os sistemas vitais, como era o sistema de combustível. Depois do funeral do John Denver em Aurora, no Colorado, e ter os seus restos mortais cremados, as cinzas do John Denver foram jogadas pelas montanhas rochosas, que ele tanto cantou em suas músicas. A sua morte, num acidente perfeitamente evitável, mostra como os regulamentos são um norte básico para a gente manter a segurança da operação. E que a cultura de segurança, essa sim, é que determina que tipo de profissionais seremos, quais os riscos que podemos ou devemos assumir. Eu espero que tenham curtido a história do John Denver, que também foi bastante pedido aqui no canal. Deixe o like se curtiu, se inscreva no canal se não é inscrito, aciona o sininho para ter notificações de vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo voo!